Música A.D.O.R.N.A.C.O.S.T.L.A.E. A.D.O.R.N.A.C.O.R.G.E. O.D.O.P. ou das costelas, que podem surgir devido a acidentes de trânsito ou a impactos. Ou praticar alguns esportes mais violentos, C.O.M.O.R.N.A.C.O. Oi.Tai, Mai ou Rugby, por exemplo. No entanto, a D-O-R-N-A-S-S-R-O-S-T-E-L-A-S também pode ser sinal de um problema respiratório e, nos casos mais graves, pode indicar câncer ou até linfarto. Assim, S-E-M-P-R-E-Q-U-E-A-D-O-R-E-A-C-O-A-G-U-I-T-O-I-N-T-E-N-S-A-O-U-D-E-M-O-R-A-M-A-I-S-D-E-2-D-A-S para aliviar, é aconselhado ir no clínico geral para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado. 1. p-a-n-c-a-d-a-n-a-s-s-c-o-s-t-e-l-a-s-sta-e-a-principal causa de dor nas costelas que, normalmente, acon-t-s-e-d-e-v-e-d-o-a-quedas, acídientes de trânsito ou a prática de esportes, resultando-a em dor constante nas costelas, manchas rochas e dificuldade para movimentar o tronco. Na maioria dos casos, as pancadas são leves e causam apenas um estiramento nos músculos, mas existem outras situações em que podem surgir fraturas. O que é fazer? É aconselhado manter o repouso para permitir que os músculos se recuperem, no entanto, também se pode aplicar compressas geladas sobre o local afetado, especialmente se surgirem manchas rochas no local. Caso a dor seja muito ou intensa é em pensar a respiração ou caso exista desuspeita de fratura é muito importante ir ao hospital, para fazer um raios e iniciar o tratamento. Veja quando usar as compressas quentes ou frias para aliviar a dor. 2.C.O.S.T.O.C.O.N.D.R.I.T.E. A costocondrite é a causa mais frequente de dor na costela quando não existe uma causa específica vírgula como uma pancada no peito vírgula, por exemplo. 2.C.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S. 3.C.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S.T.O.S. 3. P.L.E.U.R.I.S.I.A. A pleurisia é um problema inflamatório que afeta a pleura, uma fina camada de tecido que revesteu os pulmões e o interior da região torácica. 4. P.L.E.U.R.I.U.R.I.N. Nestes casos, vírgula é comum que a dor seja mais intensa ao inspirar vírgula pois é quando o pulmão se enche de ar e o tecido inflamador espanos órgãos em volta. 5. O que é fazer dois pontos é importante ir ao hospital para iniciar o tratamento com antibióticos diretamente na veia e aliviar a informação. 4. P.L.E.U.R.I.U.R.I.A. A Fibromialgia é um tipo de dor crônica que pode afetar diferentes partes do corpo, mas que ainda não tem uma causa específica, podendo surgir em qualquer idade, SPS e ALMNTR e EOS 30 e EOS 60 anos. Normalmente, a dor é atribuída à fibromialgia quando a todos os sexamessano e feitosem não é possível identificar outra causa para a dor na costela. O que é fazer? O MEGA3 pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. Veja as principais formas de tratamento da fibromialgia. O MEGA3 é uma situação grave que acontece quando uma arteria do pulmão fica bloqueada por um curiágulo, podendo causar lesões sérias, com sintomas como dor forte e a oré expirar, falta de ar, respiração rápida, tosse com sangue e exo a oré excessivo. O MEGA3 Entenda melhor como identificar uma embolia pulmonar. O que é fazer? 2. Se a existir suspeita de embolia pulmonar era importante rapidamente a hospital, pois o tratamento precisa ser iniciado para retirar o curiágulo do pulmão e permitir que o sangue volte a passar livremente. 6. Seis pontos é acento circunflexo LCRP1LMONAR em braseja e a causa mais rara, virguloso surgimento de uma dor na região do peito junto das costelas também pode ser um sinal de câncer no pulmão. 7. Veja outros sintomas de câncer pulmonar. O que é fazer? 2. O tratamento para câncer deve ser iniciado ao mais cedo possível para garantir as melhores chances de cura, virgula assim se a existir suspeita de câncer é muito importante marcar uma consulta no pneumologista. 2. O tratamento para câncer de câncer de câncer de câncer.